Ximena Navarrete, Miss Universo! Bonita, muito bonita, mas eu acho que o mundo já sabia disso, não? Já tem um ano. Antes de começar, eu preciso saber direitinho, você tá entendendo bem o que eu tô falando? É, um pouquinho. Ah, porque eu posso falar espanhol contigo se quiser. Compreende agora? Sí. Ok. E por acaso, se tu não compreenderes, eu tenho uma equipe... Tu me puedes falar em espanhol? Sim, sim, eu tenho uma equipe de tradutores em Switcher, cadê ela? Nossa, a comunicação será perfeita. Ok, perfeita. Ximena, Ximena, como diz? Ximena. 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 Assim é. Falou certo, Marcelo? Falou, ela falou certo. Não, se você falou certo. Se você falou... Eu falei certo, eu falei com a tradução em português. Ximena. 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 Antes de tudo, eu queria saber como é que se pronuncia seu nome, você já me explicou, muito obrigado. Se não for... Você sabe o meu nome? Como é? Danilo. Danilo? É. Eu sei teu nome. Chantilly? Meu sobrenome conhece? Ah, não. Xê. Xê. Chantilly. Chantilly. Difícil? Não. Fácil. Danilo Chantilly. Ah. Sim, pra você. Tá achando que vai pegar. Se for difícil, se for difícil pra você falar o meu nome, pode me chamar só de mi amor. Tá bem. Pode sim, ok. Pode sim, ok. O que... O que tá achando do Brasil? O que achas do Brasil? O que tu... Qual é a tua impressão de Brasil? Ok, assim sim, entendo. Entende? Sim, porque eu sou poliglota. Antes eu estava falando contigo outro idioma, agora eu falo espanhol. Ok, muito bem, perfecto. Ok? Sim, espanhol. Ah, você gosta do Brasil? Me gosta do Brasil, eu passei muito bem. Estou, pois, conhecendo mais lugares do Brasil, comendo, que é delicioso aqui a comida. E passei bem. Você come? Eu como muito. Não parece? Eu como muito. Muito? Você já tinha vindo para o Brasil antes? Sim, eu estive duas vezes no Brasil antes. Esta é a terceira vez. Antes de ser a mulher mais bonita do universo? Não, durante meu reinado. De ser reinado? Sim. Como é ter um reinado aí? Como é? Como é ter um reinado? É lindo. É lindo? Tu gosta? Mas vai perder já já, né? Dura um ano. Você está triste que vai passar a coroa? Olha, não é que seja triste. Isso dá um pouco de nostalgia porque te encariñas com a gente com a que estás trabalhando, né? Mas já é tempo de que haja outra Miss Universo. E me fala, quando você passar a coroa vai pensar como a madrasta da Branca de Neve? Tipo, ah, agora ela é mais linda, né, Espelho? Não, não, não. Não, não, não. Não, olha, um ano é um tempo suficiente para desempenharte como a Miss Universo. Já... Depois de um tempo, já é necessário também, move on, não? Como que, fazer outras coisas. Hum, eu confesso que... Eu não entendi bolhufas do que você disse. Porque o meu tradutor não está mais... Alô, cadê a tradução? Eu entendi muito. Não, não! Eu preciso de um tradutor, muito bem. Olha, se tu te tomas isso que eles estão tomando, me vas a entender bem. É um convite? Sim. Sabe que eu já fui Miss Primavera? Ah, sim? Mister. Uau, em que ano? Mister, aula de etiqueta. Etiqueta, aula de etiqueta. Escolaridade etiqueta. Bons costumes à aula, a leção de bons costumes. Não entende? Eles vão tocar uma música para a Pergunta Idiota. Muito bem. Eu só queria saber se você teve que aprender. E eu poderia ter falado inglês com ela, viu, Marcelo? Então, por que não falou? Eu falo. O Roger é professor de inglês, você sabe, né? O Roger é professor de inglês. Como você faz o walking do The Book on the Head? Eu sei. O The Book is on the Table. Para quem está em casa e não entende inglês, eu perguntei se ela teve aulas e nas aulas ela aprendeu a andar com o livro na cabeça. De parar. Manter a pose. Ah, ok. Bueno, eu poderia tentá-lo, mas tu sabes hacerlo? Tu me podes ensinar, porque tu fuiste a la escola esta que estás ensinando. Claro, e quando eu fui Miss Primavera, eu tive... Quando eu fui Miss Primavera? Anda, vocês dois, eu quero... Me amigos caminharão com Le Book in the Head. Ok. Ok. E a cabeça chata é mais fácil. Ok. Você diga-me qual é a mais... É mais... Mais Miss. Gentleman. Mais frufru. Mais Miss. Mais Miss. Ok. Ok? Vamos lá? Vou, vai lá. Miss Belém e Miss Rio de Janeiro agora. Vamos ver. Vai lá. Tá certo? Tá certo aqui? É descorreto? Não. Não. Mais? Não consegue. Não. Olha lá. Não. Não é aula de equilíbrio, é aula de postura. Mantenha. Descorreto? Cabeça chata. É gracioso. Bacana. Murilo Couto, agora. Dois passos. Dois passos. Uma nota para Miss Belém. Cinco. Cinco? Já tô melhor que na escola. Agora Miss Rocinha, vamos lá. Jeitinho, jeitinho, jeitinho carioca, né? Não, 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 não. Abierto e tudo. Uma nota. Que listo, ele lo abriu e se lo puso assim, lo abriu, ok? Muito bom. Mas o que está sendo julgado aqui é elegância, é o gracioso. Sim, elegância e é listo. Ele abriu o livro, ele abriu o livro e se lo puso. Ok. Agora, Marcelo, Miss Inglaterra agora. Marcelo, mostra pra eles como é que se caminha com o livro. Uma nota para Miss Belém. Que elegante, que elegante. Que elegante. Dez. 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 Agora, você poderia mostrarnos como foi? Não, eu poderia mostrar, mas se me levanto, não, depois, vamos lá ver. Ah! Oh, meu Deus! Sou elegante. Por favor, uma xícara de chá. Tô elegante, Marcelo. Bom? Formamos um bom casal, ó. Vamos lá? Um bom casal. Não. Chega. Quais são as provas para o concurso de Miss? As provas? Sim. Bom, quando as candidatas estão concursando ou quando já ganas. Qual de as duas? Para ganhar. Ok. Para ganhar, o que tens que fazer é... Primeiro, as candidatas passam por uma série de coisas. Tens que fazer ensaios, tens que ir a diferentes eventos. E há jurados que as estão vendo todo o tempo e as estão calificando. Então, pois, têm que ser naturales, têm que estar sonriendo, aventando a câmera, esse tipo de coisas. E, ao final, têm que contestar a pergunta. Me contesta essa pergunta, então. Têm que contestar a pergunta. Que pergunta te fizeram? Não, bueno, pois, essa é uma surpresa. O que eles perguntam é uma surpresa. E eu queria até sugerir aqui para o pessoal do concurso de Miss que uma prova muito boa seria, no final, quem fala melhor... Gentili. Você ganharia todo ano. Me diga, é verdade que Miss não pode namorar durante o reinado? Não, não, sim, sim, podem. Onde? Sim, podem, sim. O que problema é que se deixar meu telefone aqui? O prefixo é 55, Brasil. Ok. Ok. E o pessoal não fica fiscalizando se você está na faca, deve ter tequila, sai com um, com outro. Tem que ter um comportamento exemplar. Não, bom, um tem que ter, obviamente, um comportamento adequado, né? Se podemos sair, podemos ir de fiesta, se queremos ir de fiesta, pero sempre, pois, tem que ter um comportamento adequado, porque, pois, tem muita gente que te está vendo, né? Podes ir em qualquer fiesta. Puedo ir a qualquer fiesta, sim. Fiesta do Adriano. Não. Estás? Ah, essa não pode ir. Queria muito agradecer sua presença. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. E não se perda no 12 de setembro. Você vai ver o concurso? Como? Você vai ver o concurso no 12 de setembro? Sim, no 12 de setembro, eu vou estar vendo. Você vai ver? Muito. Sim, aqui na Band, dia 12 de setembro, para todo o mundo, é a primeira vez que o Miss Universo é feito no Brasil. E eu dei a sorte de ser você a Miss que está aqui sentada do meu lado. Muito obrigado pela presença. Dia 12 de setembro, Miss Universo, para todo o universo, não? Não é nem porque, se fosse Miss Mundo, seria para todo o planeta, mas é para todo o universo, não é verdade? Você conheceu alguma Miss de outra galáxia? Sim, eu conheço algumas delas, eu tenho platicado, de repente fazemos por aí chamadas telefônicas, internet. Sim, bem, bem. Você conheceu a Miss Chewbacca? Não, Johanna. Mais uma vez, muito obrigado por ter presença. É graciosa. Muito graciosa. Só entre nós dois, depois do dia 12, quando tu deixarás de ser a mulher mais linda do universo, para mim ainda serás bonitinha, tá ok? Me chama, me chama, fez meu número. Não, não. Essa foi a mulher mais linda do universo. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada.